Marco a Fênix é um dos personagens mais icônicos de One Piece, sua presença e força são reconhecidas aonde quer que vá e não por menos, até mesmo Big Mom parece cessar sua fúria ao se deparar com ele, a pergunta é por que? O que as palavras de Marco significam ou é seu poder que emana uma aura que não deve ser subestimado? Sumiço aos poderes escondidos dos retentores de Oden que voltam à tona e sendo capazes de cortar o intransponível, como eles conseguiram ferir Kaido? O que a música de Black Maria significa? Quero saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam muito bem, eu tenho certeza que vocês estão porque que capítulo foi esse meus amigos? Valeu a espera, cada dia contando por um novo capítulo e temos essa bomba de informações, o que esse diálogo de Big Mom e Marco significa e os retentores, da onde saiu esse poder? Ver se eles não treinaram com o Oden e mesmo o Hiwo, da onde saiu esse poder e essa técnica? Como eles conseguiram ferir Kaido? Quer saber tudo isso? Assiste até o final porque esse vídeo vai explodir a sua mente, antes é óbvio né, você é novo aí no canal, aproveita pra se inscrever Se inscreve no meu galáctico, dispara o like pra dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos de One Piece 992 Bom, tivemos uma capa colorida muito legal e interessante, mas eu vou deixar pra falar dela em um vídeo específico Porque vamos falar desse mega, desse capítulo que começa com Big Mom, Perospero e Marco se encontrando e conversando Onde confirmamos que Marco e Perospero sim, temporariamente deram as mãos para lutar contra Kaido Mas Big Mom diz a Perospero que a decisão de se aliar a Kaido é final e é dela e isto não vai mudar Peros queria fazer dela a rainha pirata, mas Big Mom parece ver uma oportunidade muito melhor na aliança dos Rocks e uma guerra contra o mundo do que contra o Kaido Após sua conversa, Perospero decide concordar com a decisão de Big Mom, Marco aceita que sua aliança temporária termina ali Um adendo aqui é que nessa primeira tradução, dependendo de onde você leu, pode ter se deparado com Marco falando sobre derrotar demônios Pode ser isso mesmo, mas possivelmente é um erro de tradução, pois em outras línguas, com exceção do inglês, isto não aparece Então é melhor esperar sair a tradução oficial antes de teorizar qualquer coisa Mas possivelmente aqui transformaram a frase sobre a aliança para derrotar Kaido em um Kotoasa Que é um provérbio japonês e que sobre vencer demônios existem uma grande variedade principalmente ligado aos Ones Bom, Big Mom pergunta a Marco porque o homem do calibre dele daria as mãos àquelas crianças Porque os remanescentes dos piratas do Barba Branca se perderam tanto E Marco nos dá uma resposta muito interessante Que eles não estão amarrados pelas palavras do Barba Branca Eles são livres para agirem como eles quiserem E Big Mom finaliza com uma frase meio pesada né De que ela entendia, afinal mortos não podem opinar E aceita que Marco faça o que ele quiser Fechamos esses pequenos quadros com Carrot e Wanda vendo pelos peros E correndo em direção a ele para vingar Pedro E Luffy continuando sua escalada em direção ao teto Vamos lá, tem muita coisa interessante nessa conversa de Big Mom e Marco A primeira coisa que podemos notar é que Big Mom é uma mãe melhor para Marco do que seus próprios filhos Ela casualmente conversando enquanto uma guerra explode nas suas costas é demais Bom, a fala de Marco deles não serem amarrados às palavras do Barba Branca é muito curiosa Pois as últimas palavras do Barba Branca para Marco e seus tripulantes Foram basicamente para proteger Luffy lá em Marineford Aqui Marco deixou claro que ele fala sobre toda a sua equipe Ou seja, em como a tripulação não é mais limitada pelas palavras do Barba Branca Eles não estão aqui para ajudar, pois são livres E Marco e Zo como homens livres escolheram ajudar Já o grande questionamento vindo de Big Mom em direção a Marco e dizendo em como a tripulação se perdeu É que Barba Branca deixou tudo sobre a mesa e não há desejo de nenhum de seus antigos tripulantes De se tornarem o Rei Pirata ou o último protetor do mar como Edward foi Nenhum que sobreviveu está fazendo barulho no novo mundo A resposta é parte do enigma que ela está descobrindo Ainda estamos fundamentalmente confusos com Marco e Staley e Big Mom também Um homem morto não pode reclamar É sobre Barba Branca não poder dizer nada sobre o que Marco escolhe fazer com sua vida Porque ele está morto O mesmo se aplica a todos os seus filhos Eles seguiram os seus próprios caminhos Marco está escolhendo entrar com os chapéus de palha por sua própria vontade Não porque seja o que Barba Branca poderia querer ou não por ser seu último pedido E sabe por que essa fala é muito importante? Porque abre margens para membros dos piratas do Barba Branca Se aliarem a outras tripulações Quem garante que Josu ou mesmo Vista não estão mais próximos de outro Yonko O Marco mesmo foi convidado por Shanks para entrar na sua tripulação Então guardem bem essas palavras da Fênix Agora a parte mais importante aqui Big Mom conversando com Marco de uma forma respeitosa Com quantas pessoas vocês já viram esse tipo de interação na frente de Big Mom E o Marco ainda lança um charmezinho ajeitando os óculos ali Para mim o respeito da Big Mom é uma prova de como o Marco é uma fera absoluta Nós nunca o vimos dar tudo Se lembrem que pré-Tameskip ele lutou contra três almirantes E também sobreviveu na guerra do acerto de contas contra os piratas do Barba Negra Big Mom provavelmente já lutou diversas vezes contra ele e Barba Branca ao longo dos anos Depois de lutar contra uma equipe por tanto tempo Você começa a ganhar respeito pelos membros mais fortes É assim que Big Mom se sente agora nesse ponto Oda sempre amarrou esse tema de fortes inimigos Compartilham respeito mútuo Se voltarmos um pouco podemos pegar Big Mom Mencionando os outros imperadores ao falar sobre como ela os teria derrotado Se ela tivesse garantido a aliança com os gigantes de Elbaf E quando ela mencionou o Barba Branca Ela o mencionou por último e disse até o Barba Branca Nos informando que Barba Branca estava acima dos outros naquele ponto Ele realmente era o guardião do portão para o Rei Pirata Ele ficou diante do trono mas nunca o tomou porque não era o seu sonho Barba Branca e sua tripulação eram monstros que mantinham os outros monstros sob controle Bom temos Luffy ainda correndo em direção ao castelo Shinobu e Morosuke ainda estão fugindo De Amato teve sua coloração oficial do cabelo revelado Achei bem legal E temos a aparição de Black Maria que está esperando no andar superior do castelo Ela está tocando uma música para os seus subordinados A música é sobre duas pessoas que querem tanto se conhecer E finalmente se conhecem sob o luar em uma noite nevada Conhecendo Oda esta deve ser uma pista de algo que pode ou vai acontecer Já no topo da cúpula de Onigashima temos o ápice desse capítulo Kaido ruge e seu rugido se transforma em trovões que saem da sua boca As bainhas vermelhas evitam todos os trovões e atacam Kaido juntos Isto é muito curioso pois talvez Kaido pode fazer uso dos poderes elementais E esses poderes foram até mesmo pouco explorados no jogo Pirate Warriors 4 Que apesar de não ser canônico parece ter acertado alguns pontos aqui Principalmente os raios Definitivamente seria algo fascinante se Kaido pudesse fazer uso dos oito elementos do taoísmo Já que ele tem até mesmo um ataque chamado trovão de oito trigramas Os oito elementos são céu, terra, água, fogo, vento, trovão, montanha e lago Já vimos três Fogo com seu borobafo, os raios E claro o céu pois Kaido cria nuvens para voar igual o Momonosuke Ele não voa magicamente Isto foi confirmado em um SBS Kaido a ser capaz de controlar raios e quem sabe o vento também meio que joga fora a popular teoria da fruta do dragon Pela janela do Thunderbird Pois seria uma repetição de poderes Mas ainda não dá para descartar Então temos uma sequência insana de ataques em direção a fera Com o Nekon Bush iniciando com sua garra elétrica para acertar Kaido bem no seu rosto E Kaido liberando sua lâmina para atacar o pescoço do dragão fazendo-o sangrar Mas Kaido dá um tapa em Kaido em retaliação Inuarashi então ataca Kaido e perfura o seu corpo O Kikizo atacam juntos e um ataque combinado fantástico Os samurais continuam mostrando que Kaido realmente mexeu com o país errado Kaido fica muito irritado e ele se pergunta porque eles conseguem prejudicá-lo Apesar de ter um poder incomparável com o de Kozuki Odeni Kaido usa seu Borobrief novamente mas Raizou utiliza um pergaminho ninja para absorver o bafo E então lhe devolve ao redor de Kaido envolvendo ele E usando seu ataque jutsu de reversão Um pequeno flashback tem início e vemos o treinamento das bainhas vermelhas Durante o tempo depois que Odeni voltou de sua aventura Odeni queria ensinar-lhes seu estilo de duas espadas Mas nenhum deles aceitou dizendo que eles já tem seus próprios estilos de luta Oden ri e se diverte com eles realmente tentando lutar entre si pelo título de discípulo número 1 de Odeni Odeni tentou ensiná-los também, ri o ou Mas nenhum dos bainhas vermelhas o ouviu Já de volta ao presente Kinebon, Dejirou, Inuarashi e Ashuro Doji Puxaram duas lâminas e fazem a pose do Odeni do Ryu Então eles atacam o Kaido juntos usando o Togen Totsuki Acertando o Kaido exatamente no mesmo lugar que Odeni acertou no passado Uau, que capítulo, meus amigos, vale cada dia de espera Tem muita coisa acontecendo nessas páginas O primeiro de tudo, a genialidade de Oda Kinebon sempre carregou duas espadas desde Punk Hazard Mas para nós fãs parecia um mero enfeite E passou despercebido o real uso da segunda lâmina até agora E isto amarra perfeito com o estilo de duas espadas de Odeni Eu pessoalmente achei um aumento de Raizo Refletindo o Boro Brief incrível Mas estou curioso para saber como os pergaminhos ninjas Absorvem coisas físicas em Upis Se não há chacra ou outros poderes Além de frutas e Haki Então é quase certeza que Raizo possivelmente tem uma paramestra específica Que ainda não conhecemos talvez a fruta do pergaminho Eu sei que alguns estão confusos De como os retentores usaram o estilo de duas espadas Se eles simplesmente ignoraram Oden Quando ele quis ensinar o seu estilo para eles Mas a resposta está ali mesmo Todos queriam tentar aprender o estilo Por conta própria Para que pudessem provar ao Den Que eram o retentor número um dele Era um duelo pessoal entre eles Já os poderes que antes estavam adormecidos É perfeitamente correto Oda deu a dica para todos nós Repetidas vezes que os bainhas não são fracos Lá em Zouro no primeiro encontro com o Inuarashi Ficamos sabendo que eles eram fortes Ou mesmo em Onigashima conversando com o Yamato A Kainu chamando os samurais Deu ano de fortes É a maior bandeira negra ignorada meus amigos Enquanto Oden estava lutando contra Kaido Nove deles estavam lutando contra todo o seu exército Incluindo King e Queen Que faziam parte das fileiras junto com os Numbers A razão para eles causarem danos É a mesma do Niten Ryu de Oden Eles treinaram por conta própria E aprenderam o Ryuou E temos 20 anos de emoções reprimidas Aumentando sua vontade Ou mesmo poucos dias Em Kinemon e Okiko Que estão ainda mais a flor da pele Não é porque Kaido foi nerfado Mas por sua vontade Estar sendo subjugada Pela vontade dos detentores Ele está passando por algum tipo de trauma psicológico Agora Oden voltando a sua mente Uma ferida de 20 anos doendo Além de encontrar pessoas Que eram para estar mortas E que agora estão causando danos A ele em batalha Tudo se conecta Eu admito que eu não pensava em Okiko, Raizo e Kinemon Como sendo fortes até recentemente Principalmente pela forma como eles foram apresentados Kinemon sendo cortado por Lau Raizo sendo meio bobo e engraçado Mostrando seu ninjutsu lá em Zou E Okiko tentando evitar aquele cara do sumô Que iria se casar com ela Tudo super engraçado e divertido Mas nós não tínhamos visto o peso de suas proezas em batalha Eu obviamente sabia que eles eram vassalos de Oden Deodem possuíam força Mas fiquei surpreso com Okiko destruindo o Kanjuro E agora Kinemon Raizo E ela se opondo a Kaido E mostrando o que de fato é um samurai Parte do meu talvez preconceito Foi devido ao flashback de Oden Focando tanto nas façanhas Deodem Ele é obviamente um dos melhores personagens de One Piece Mas parecia que era ele quem fazia todo o trabalho pesado Ou seja, ferindo o Kaido Dançando por 5 anos Destruindo a Shiro no Ji Mesmo cruzando espadas com barba branca Ou voando longe contra Roger Até mesmo seus momentos finais Salvando seus detentores Eu amei o flashback Mas fez ele parecer que as bainhas eram apenas um fardo E era isso que o Oden queria que pensássemos Mais uma vez Fomos enganados Oden é simplesmente genial galera Se as pessoas ainda acham estranho isso Ou inacreditável Não há literalmente mais nada que possa ser feito O Oden está sendo bastante direto Para explicar para você aqui Especialmente com este capítulo Claro, ele poderia ter configurado melhor Nunca vimos Raizou fazer nada até este capítulo E os outros apenas tiveram breves momentos de glória Mas os feitos falam por si bem aqui Claro, Kaido possivelmente vai derrotar todos eles Porque Luffy está chegando Mas não há nenhum tipo de nerf aqui Um Yonka está lutando contra nove oponentes Que são extremamente poderosos Ou extremamente habilidosos Lembre-se, habilidade não é poder Mas pode compensar a falta dela em batalha E além das cenas de lutas muito bacanas Esse capítulo é principalmente Sobre o conceito da vontade herdada Começa com Peros Peros seguindo cegamente as ordens de sua capitã Embora não compreenda a sua escolha Ou mesmo respeite ela A tradução pode ser um pouco errada Mas a meu ver o diálogo entre Big Mom e Marco Sugere que embora ele esteja dizendo Que ajudaria Luffy por sua vontade própria Ela ainda suspeita que ele está sob a influência do Barba Branca De alguma forma Esta é a grande diferença entre a tripulação de Big Mom Que apenas a segue cegamente E os piratas do Barba Branca Os chapéus de palha e mesmo os retentores de Oden Todos eles seguem seus próprios desejos Enquanto também herdam a vontade vinda do passado Vejam quantas cenas temos nesse capítulo Temos Carrot correndo com a vontade de Pedro Triamato a vontade do Oden Luffy e do clã D A música de Black Maria é um comentário muito irônico Sobre como cada uma delas acabará alcançando seu destino Embora ela cante sobre amantes Podemos interpretar esta música como uma espécie de presságio por um lado Podemos ver o tão prometido encontro que vai acontecer As duas forças uma vez separadas Sem dúvidas voltarão a se chocar É isso que a música significa Também pode ter um tom mais sombrio Os amantes podem estar se referindo aos seguidores e aos seguidos Pois ambos se encontrarão na morte As bainhas nos mostram o que realmente significa ser um remanescente No sentido proposto por Marco Eles nunca fizeram um esforço para realmente aprender o estilo de luta de Oden Preferindo manter a honestidade com seu próprio estilo Na verdade eles nunca precisaram aprender o estilo de Oden Ele ficou arraigado em suas mentes apenas por olhar tanto para ele E almejar alcançar aquele poder Herdar a vontade de alguém é portanto não obedecer aos mortos Mas ficar profundamente comovido com as memórias compartilhadas com eles Mesmo quando se sente compelido a fazer algo você ainda está livre A liberdade meus amigos transforma as suas dúvidas em respostas simples Kaido subestimou os retentores e você meu amigo também subestimou E temos aqui a quebra da quarta parede com a mensagem poderosa vindo diretamente do passado distante Que soa como um aviso para mim, para Kaido e para você definitivamente E é isso galera, que capítulo fantástico Muita informação legal Adorei esse capítulo, adorei a luta dos retentores O diálogo de Marco e Big Mom muito interessante também Realmente serve para bagunçar a mente e ficar ansioso com o que vem por aí Estou muito ansioso com o 993 Será que Kaido realmente vai mostrar um pouco mais Vai se recompor ali e derrotar totalmente as bainhas, os retentores Ou teremos eles subjugando um dos Yonkos O que faz sentido, seria interessante Mas duvido muito porque Luffy está chegando ao telhado meus amigos E claro, Luffy tem que quebrar essa grande regra de ir no um contra um Sempre aposte no Kaido Você vai apostar em quem? No Luffy ou no Kaido? E aí, o que você achou desse capítulo? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião Meus amigos, muito obrigado se você chegou até aqui Até os próximos vídeos Valeu por assistirem e fui!